Como vai ficar o tempo entre os dias 3 a 9 de outubro? Será que o agricultor já pode colocar aí o milho no solo, a semente do feijão? Tá na hora! Olha, em algumas regiões de Minas, tá na hora! Vem comigo que eu vou te mostrar. Nós podemos observar que o período chuvoso, historicamente, Minas, ele começa no início de outubro nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul, Central e parte da Zona da Mata. Já nas regiões Norte, Nordeste, Leste de Minas, o período chuvoso vai começar já no finalzinho de outubro e início de novembro. E as chuvas já começaram a ocorrer no sul de Minas, na Zona da Mata. Tivemos chuvas nos últimos dias também no Alto Paranaíba e podemos verificar que o modelo está mostrando que a frente fria que atua hoje no sul do Brasil, ela vai avançar, chegar na região Sudeste e trazer chuva novamente para os próximos dias. Podemos verificar aqui que o Laninha, essa coluna azul, já começa a atuar com intensidade moderada, o que é um bom sinal. Mas isso significa que o Laninha está favorecendo a passagem de frentes frias ao longo do litoral da região Sudeste. Então podemos esperar chuvas significativas durante os próximos dias em boa parte do estado de Minas Gerais. Mas historicamente, o que o modelo está prevendo aí para esse mês de outubro? Podemos verificar que no mês de outubro nós estamos prevendo chuvas acima da média histórica nas regiões Sul, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Leste e Nordeste. Não significa que não vamos ter chuvas nas outras regiões, vamos ter chuvas, só que na forma isolada. Agora, nessas regiões que estão em azul e branco, as chuvas vão ser acima da média histórica. Então, nas regiões onde as chuvas estão acima da média histórica, é possível sim já começar o plantio aí do milho, do feijão e outras culturas.